Oi, pessoal! O artilheiro da Tuca traz para vocês essa novidade linda, que é um porta-agenda. Mas também pode ser usado como porta-caderno universitário, porta-livro, aquilo que você mais leva para o trabalho, a gente pode transformar e virar essa bolsinha, esse case lindo, compacto, super prático. Dentro desse bolsinho vai a agenda, o caderno, o livro que você deseja levar. Aqui tem um espaço para colocar caneta, lápis, marca-texto, um bolsinho e outro bolsinho, caso você queira levar documentos, boletos para fazer pagamento, algum papel, alguma informação, atos de reunião, você precisa levar, coloca aqui dentro, fechou, levou, prático e lindo, super útil. Você combina com a estampa que você deseja, a gente faz de acordo com o seu gostinho. O que achou?